Tudo bom? Estou aqui de novo, hein? Fábio Pereira, Desbloque Rio. Eu quero trazer para vocês hoje o desbloqueio para o Fiat Fremon. Fiat Fremon. O Fiat Fremon está vindo com um DVD, sistema Connect, e ele vem bloqueado. Quando você anda a imagem some, só fica o áudio. Então nós desbloqueamos o Fiat Fremon, instalamos uma TV digital, câmera frontal, instalamos câmera frontal com acesso pelo volante, é muito bacana. Câmera frontal e o sucesso do momento está sendo o espelhamento. O espelhamento é legal. Você consegue, como se diz, transferir os dados, os ícones do seu smartphone, iOS ou Android, para a tela do seu multimedia. Isso sem conexão de vídeo, sem nada. Você baixa vídeo direto do YouTube, vai para a tela do carro. Waze, mapinha Waze, todo mundo gosta, está na tela do carro. É bem legal, o acesso é bacana, você toca na tela, ele já funciona, você consegue ver televisão. Toca na tela, faz televisão, é bem bacana, tá? Olha só, você não pode fechar negócio em outro lugar sem dar uma ligada para Desbloque Rio, tá bom? O nosso equipamento é incrível, olha isso aqui, é tudo plug and play. Não tem corte de fio, olha aqui, as alimentações que eu preciso, as tomadas, não cortamos um fio no seu carro, tá? Desbloque Rio, 3048-7465-964-360939. Ficamos na Barra da Tijuca, no Shopping Cita América e atendemos também domicílio, tá bom? Então, olha, não esquece, antes de deixar o negócio, eu vou na concessionária, vou em tal lugar, vou ligar para o menino da China. Liga para Desbloque Rio, pode ser só para tirar dúvida. Fábio, eu quero tirar dúvida, meu irmão, eu vou tirar suas dúvidas, tá bom? Olha, um abraço, fica com Deus, Fiat Frimo, vem para cá. Fiat Frimo, vem pra cá. E...